Eu quero comentar o senhor deputado, a pessoa do vice-presidente, presidente da Bíblia do Acaba, deputado C. Patrício, secretário da Agricultura, se deve orgulho, ele não nos manda mais para a independência assistiu. O senhor Marco Antônio, o senhor Marco Antônio, representante do vice-governador, que assiste o governo, é o Paulo Otávio, senhor representante da Agricultura, na verdade, eu estou aqui vejo mais para o vídeo, porque eu já ouvi alguns senhores há uns dias atrás, e coloquei a discussão para a independência, atendi duas pessoas em procurar, a nossa participação é mais na parte cultural, voltada para o turismo. Então, a diretora não tem ninguém que é na cultura de federal, é claro que o turismo está ligado à cultura, mas estamos aí para ouvi-los e atendê-los como foi possível, como o secretário colocou, com relação ao secretário de Brasil, eu tenho uma comissão organizada para planejar e definir o que vai ser feito nos próximos meses, até culminar no vídeo de agosto de 2010 do secretário de Brasil. O que vai ser feito nos próximos meses, como foi formulada, é decidido nos próximos meses, e estamos aí à disposição para receber qualquer projeto, qualquer sugestão para encaminhar a nossa comissão. Obrigado, senhor.